Desafios que estão, é o campo operando, então desafios é o campo copogenético, o campo quântico operando, como eu falei, é como um pastoreio de ovelhas, então está trazendo exatamente isso, ou seja, são circunstâncias que estão nos trazendo para situações mais favoráveis, e aí muitas vezes isso vem através de desafios, através de doenças, através de acidentes, então tudo isso está nos convidando a olhar o nosso estado, o nosso estado interior, e como nós podemos nos ver dentro dessa perspectiva quântica, vibracional, do que o Nikolaus Tesla, que é um gênese da física, ele dizia, se você quer saber os segredos do mundo, pense em termos de energia, de vibração, de frequência, e aí eu colocaria hoje, um conhecimento da teoria, aula, informacional e informação, então tudo carrega uma informação, tudo é energia, tudo é vibração com uma frequência específica, então os órgãos do nosso corpo, eles operam dessa forma, então hoje com os conhecimentos da medicina vibracional, você consegue identificar qual é o range, ou seja, qual é a faixa de frequência saudável de um conjunto, de um fígado, então se ele opera dentro daquela faixa, você está com saúde, se ele começar a operar fora daquela faixa, você está com problema, e aí é como se eles, como a gente está falando de frequência, a gente está falando de vibração, que tem a ver com música, então de uma certa, dentro da visão quântica, o nosso corpo é uma sinfonia, é uma sinfonia, nós estamos exatamente nessa busca, de encontrar a afinação perfeita do corpo, então nessa afinação perfeita, nós temos um canal direto para se comunicar com as nossas células, então você está dizendo que viu uma meditação que eu fiz, né, no YouTube, né, você passar um WhatsApp para as células, né, então a gente, é, então eu imagino que você todo dia de manhã, você passa um WhatsApp para as suas células, você entra no estado meditativo, ele está acostumado hoje, ele está sempre olhando para o WhatsApp, então você manda um WhatsApp para as suas células, né, é dar um comando para as suas células, e aí, os trabalhos feitos em Harvard e pelo Dr. Herbert Benson mostram que isso é real, isso é ciência, nesse estado de coerência cardíaca, você pode mandar WhatsApp para as células que vai chegar, o sinal vai chegar limpo, é como você pode mandar para as células tronco também, né, porque aí você está, ele mostrou que, ele media, por exemplo, as células específicas do sistema imune, né, macrófagos ou leucócitos, e aí desvia para a pessoa, para entrar em estado de meditação, e interferir mentalmente na quantidade de leucócitos, ter o comando, você manda um WhatsApp da sua cérebro para levar, e aí quando eles iam fazer o exame, a pessoa que a pessoa tinha, o seu imune dela estava realmente mais atuado, né, então isso é uma, é algo que é exatamente usar essa, essa habilidade, a nossa capacidade de nos vermos como uma colônia, uma verdadeira comunidade de células e de bactérias. E aí